Como vocês já viram todas as seguintes, agora nós vamos utilizar o joguinho para explicar tudo aquilo que nós aprendemos. O som da letra S e da letra I, quando utilizar o E ou o I no final da palavra, o som da letra O e da letra U e quando utilizá-la ao final da equipe. Então, vamos colocar em prática agora tudo o que nós aprendemos. Vamos lá? Regularidade. É ou I. Você lembra que quando tem no final da sílaba um som de I fraco, nós devemos escrever com a letra E. E todas as vezes que tiver um som forte, vamos escrever com a letra I. Nós temos um picante. A prova vai começar pelo menos I. Consumir essa fruta, papo T. Papo T, nós escrevemos terminando com a letra E ou terminando com a letra I. Muito bem. Capo T, fecha no mundo. Este fruto, muito comum e conhecido, é o tomate. Como nós escrevemos tomate? Tomate ou tomate? Abacate. Muito bem. Vamos para a próxima caixa. A caixa de número 3. O nome desta fruta com um caroço som é abacate. Quando nós escrevemos a palavra abacate. Abacate. Abacate ou abacate. Isso, se o som foi fraco, nós escrevemos com a letra E. Muito bem. Nossa quarta caixa. Vamos ver o que está ali dentro? O espináfre. Como nós escrevemos o nome da ecófala I? Espináfre ou espináfre? Muito bem. Todas as vezes que a letra com um I, caquinha, nós escrevemos com a letra E. Caixa de número 5. Ai, que delícia. Um chocolate. Como nós escrevemos o nome chocolate? Com a letrinha I ou com a letrinha E? Muito bem. Isso mesmo. Chocolate. Caixa de número 6. Esse aqui que a gente postou uma chamada tartaruga que se chama jabuti. Olha o nome. Jabuti. Na hora de escrever, nós vamos utilizar a letrinha E ou a letrinha I? O som foi forte ou o som foi fraco? Isso. O som foi forte. Então, nós vamos escrever com a letrinha I. Caixa número 7. E essa fruta? É o abacaxi. Eu escrevo terminando com a letra E. Abacaxi. Ou escrevo com a letrinha I. Abacaxi. Muito bom. Isso mesmo. Caixa de número 8. Essa fruta é chamada caqui. Nós vamos escrever utilizando que o E ou que o I. Caqui ou caqui. Muito bem. Muito bem. Isso mesmo. Se o cão foi forte, nós escrevemos com a letrinha I. I. Número 9. Iogurte. Iogurte. Iogurte, nós escrevemos com o E ou cunho. Presta atenção na pronúncia. Iogurte ou iogurte. E isso, nós escrevemos terminando a palavra com a letrinha E. Caixa de número 10. Aqui nós temos um parente do caçanguejo. O nome dele é Siri. Eu escrevo Siri. Eu escrevo Siri. Muito bem. Se o som foi agudo, termina com a letrinha E. Última caixa. Caixa de número 11. Nós temos agora um animal africano. O rinoceronte. Rinoceronti ou rinoceronte? Muito bem. Se o som não foi forte, não foi agudo, nós escrevemos com a letrinha E no final. E parabéns. Vocês acertaram todas as manadas. E vamos para o nosso próximo vídeo. A ortografia. A ortografia é a arte de escrever corretamente. E utilizando a letrinha O ou a letrinha U. Vamos completar as palavras? Vamos lá. Cabelo. O que é a letrinha que eu tinha que usar? Lembrando que a regrinha do O e do O e do U é a mesma do E e do I. E o som foi forte. Letrinha U. Então, cabelo ou cabelou? Ah, muito bem. Cabelo. Vamos utilizar a letrinha O. Agora, buzina. Isso. Muito bem. Letra U. Sossegado. Sossegado. Letra O. Próxima palavra. Sapato. Você fala sapato ou sapatú? Sapato. Muito bem. Próxima palavrinha. Sorridente. Só ou tu? Isso mesmo. Sorridente. Espelho. 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 Muito bom. Todas as vezes que o som flamor, a gente usa a letrinha O. Mas quando for um som mais leve, nós vamos utilizar a letrinha O. Tosse. Letra O. Cumpre. Ouve o som. Cumpre. Com a letrinha O. Muito bem. Comer. Ó. Comer. Isso. Letra O. Baú. 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 Qual letrinha nós vamos usar? Letrinha O ou a letrinha U? Letrinha U. Porque o som é forte. Chapéu. 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 Isso. Muito bem. Próxima palavrinha. Céu. Isso. Já entenderam. É muito bom. Próxima palavrinha. Próxima palavrinha. Cavalo. Você escreve cavalo com O ou cavalo com U? Isso. Cavalo. A próxima palavra é perdoar. É perdoar. Repete comigo. Perdoar. É perdo ou perdo? Isso. Muito bem. Letrinha O. Perdoar. Próxima palavrinha. Saudade. Você fala saudade ou você fala saudade? Muito bem. Caú. Próxima palavra. Chuva. Qual letrinha vamos utilizar? Isso. Muito bem. Chuva com a letrinha U. Açúcar. Você vai escrever açúcar com a letrinha O e com a letrinha U. Com a letrinha U, Pró. Isso mesmo. Penúltima palavra. Doa. Doa. Muito bem. E a última palavrinha. Esquilo. Isso. Aquele bichinho lindo do desenho. Vamos lá. Esquilo. Esquilo ou esquilo? Isso. Muito bem. Então, se o som foi fraco, qual letrinha nós iremos utilizar? Letrinha O. Ó, muito bom, turma. Parabéns. Isso aí. Viram como é gostoso a gente trabalhar as regrinhas com os jogos? Vamos. Legenda Adriana Zanotto